Um dia de alegria, agradecendo a Deus em primeiro lugar, a toda a nossa gestão e aqui em especial a empresa Bridge, através do André, que é o proprietário dela, que está entregando a obra. Quando nós lançamos a obra, ele falou que ia entregar antes do prazo e cumpriu o combinado. É uma empresa séria que trabalhou aqui duramente e graças a Deus está aqui. Entregue a população aqui do Garça, a toda essa família que vive e que sofreu por muitos anos, aqui em especial a Dona Maria, esposa do Sr. Antônio Carreiro, que falou que por várias vezes passou pelo Val a cavalo e hoje está aqui a ponte de concreto para ser usada. Então eu tenho certeza que o tráfico aqui será de grande valia, não só o tráfico, mas também como irá fomentar aqui toda a agricultura, a pecuária e tenho certeza que será muito bem valorizada toda essa região. Importante a gente mencionar também, vice-prefeita, a parceria com o Sindicato Patronal Rural nesta obra, ou melhor, a parceria que a Prefeitura tem com todos os setores, entregando aí mais um investimento no agro na nossa cidade. Sim, sim. Hoje nós temos o Conselho do FETAB, que é representado aqui pelo Sr. José Milton, é presidente do sindicato. Essa obra, nós fizemos o projeto, início da gestão 2021, uma das prioridades era a execução desse projeto, como as demais quatro pontes que nós fizemos nos projetos. Essa é a única municipal, as demais são estaduais, está lá no governo do estado, logo, logo irá sair também, porque é um compromisso do governador em realizar, e em especial também do Piveto, o vice-governador, de fazer as pontes nas MTs. O projeto foi feito pelo município, já está entregue, protocolado e está tramitando. Esse aqui é uma estrada municipal, a G028, e assim que peguei a planilha, vamos ver os recursos, tinha um pouco de recurso próprio, falei, vamos usar o FETAB também, foi consultado o Conselho, todos aprovaram, e está aqui a obra concluída. Então, tem recurso do FETAB, tem recurso próprio, e é para o município. Então, o recurso do município tem que ser usado para o município.